O Advanced Pigment Corrector é um gel fluido despigmentante ideal para peles hiperpigmentadas, inclusive com melasma. Aplique de um a dois pumps do Advanced Pigment Corrector duas vezes ao dia, na pele previamente limpa e seca e em outras áreas afetadas. Complemente o seu tratamento com o uso diário do Physical Fusion, o filtro solar com cor de base universal. E não se esqueça de editar bem antes de usar.